Seja muito bem-vindo, você que já está conectado a nós, mais um dia para um programa em que aprendemos a palavra do Senhor, a palavra de Deus na nossa boca, aleluia. Onde você estiver, junte-te a nós, vamos juntos entrar num momento de adoração, num momento que nos rendemos diante do Senhor e o adoramos, aleluia. Vamos juntos declarar que digno é o nome do Senhor, ele é digno de louvor, ele é digno de toda honra, aleluia, aleluia. Mereces louvor, digno é o seu nome, digno é o seu nome, Jesus. Mereces louvor, digno é o seu nome, digno é o seu nome, Jesus. Mereces louvor, digno é o seu nome, digno é o seu nome, Jesus. Mereces louvor, digno é o seu nome, ele é digno. Alfa e ômega, ele é digno, alfa e ômega, em todo o tempo, ele é digno. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, ele é digno, digno é o seu nome, Jesus. Mereces louvor, digno é o seu nome, digno é o seu nome, Jesus. Mereces louvor, digno é o seu nome, Jesus. Mereces louvor, digno é o seu nome, digno é o seu nome, digno é o seu nome. Em todo o tempo, aleluia, aleluia, digno é o seu nome. Em todo o tempo, digno é o seu nome, digno é o seu nome, Deus. Senhor, tua igreja, digno é o seu nome, Deus. Mereces louvor, digno é o seu nome, Deus. Mereces louvor, digno é o seu nome, Deus. Mereces louvor, digno é o seu nome, Deus. Merece louvor, digno é o seu nome, Deus. Consumador da fé, consumador da fé, consumador da fé, princípio e fim, alfa e ômega. Te adoro, Senhor, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Senhor. Adoramos aquele que vive eternamente Adoramos o rei dos reis Adoramos ao rei dos reis Alfa e Omega Alfa e Omega Adoramos aquele que é rei dos reis Princípio e fim Alfa e Omega Alfa e Omega Digno é o seu nome em todo o tempo Digno é o seu nome em todo o tempo Oh, aleluia Aleluia Senhor, eu me rasgo por inteiro Eu me rasgo por inteiro Eu me rasgo por inteiro Oh, aleluia Oh, oh, oh Adoramos, Senhor Oh, oh, oh Passar pelo fogo Eu não temerei Na tua fumaça de glória Eu entrarei longe do santo dos santos Não sei mais viver Não sei mais viver E se eu passar E se eu passar E se eu passar pelo fogo Eu não temerei Eu não temerei Na tua fumaça de glória Eu entrarei longe do santo dos santos Não sei mais viver Quem já pisou No santo dos santos Em outro lugar Não sabe viver Não sabe viver E onde estiver E onde estiver Clamar pela glória A glória de Deus Deus Quem já pisou 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 No santo dos santos Em outro lugar Não sabe viver E onde estiver Viver, clamar pela glória, a glória de Deus E se eu passar, e se eu passar pelo fogo Eu não temerei, na sua fumaça de glória Eu entrarei, longe do santo dos santos Não sei mais viver, se eu passar pelo fogo E se eu passar pelo fogo Eu não temerei, na sua fumaça de glória Eu entrarei, longe do santo dos santos Não sei mais viver Quem já pisou no santo dos santos Em outro lugar Não sabe viver E onde estiver Clamar pela glória A glória de Deus Nos clamamos Nos clamamos O quem já pisou Quem já pisou No santo dos santos No santo dos santos Quem já pisou Quem já pisou Quem já pisou Quem já pisou No santo dos santos Em outro lugar Em outro lugar Glória 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 de volta com os laigos a terça-feira e também a quinta-feira não se esqueça, passe a palavra para que possamos estar juntos e seja assim o nosso gozo completo naquilo que o Senhor está a fazer no nosso meio no nome de Jesus. Quero falar sobre um tema muito importante um tema que pouco falado muitas das vezes quer por necessidade de uma revelação daquilo que realmente significa Segunda de Reis Capítulo 6, Amém? Segunda de Reis Capítulo 6 Do versículo 1 ao versículo 7 Aleluia Amém? 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 Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamos-nos ali um lugar para habitar ali e disse ele Ibe e disse um serve-te de ir com os teus servos e disse eu irei e foi com eles e chegando eles ao Jordão lutaram madeira e sucedeu que derribando um deles uma viga o ferro caiu na água e clamou e disse ai meu senhor porque era emprestado e disse o homem de Deus quando caiu e mostrando-lhe ele o lugar cortou um pau e o lançou ali e fez nadar o ferro e disse levanta-o então ele estendeu a sua mão e o tomou Glória a Deus uma passagem muito interessante é uma passagem que como eu disse carece de entendimento ou de revelação porque a pergunta seria o que é que tem a ver ou porquê que Deus iria colocar nas escrituras sobre o machado o machado emprestado o que é que o que é que há de relevante nessa passagem então nós queremos olhar para alguns versículos bíblicos e podermos usar esse entendimento e eu gostaria de te encorajar no entendimento dessa mensagem para que possas ocupar o teu lugar e como está escrito no livro de Efésios o apóstolo Paulo diz remi o tempo como sabes remi o tempo como sabes salmos capítulo 11 salmos capítulo 11 aleluia o tema da minha mensagem nessa noite é trabalhadores experimentados trabalhadores experimentados salmos capítulo 11 no versículo 3 na verdade que já os fundamentos se transtornam o que pode fazer o justo uma vez que os nossos fundamentos se tornaram o que é que nós podemos fazer toda obra começa a ser feita com um fundamento lançado assim sendo se você vê uma casa bonita em termos da decoração que é exterior que é interior existem coisas ocultas os olhos mas que são fundamentais para que aquela beleza toda possa ser usufruída e possa ser ao mesmo tempo sustentada muitas das vezes nós confundimos o ser belo com ter a capacidade de ser permanente ou ser sustentado assim também no ministério ou na nossa vida pessoal eu quando me refiro ao ministério eu não me refiro sinceramente é necessário que a gente desmistifique isso para muitos ministérios é serviço dentro da igreja do ponto de vista que Deus nunca criou um templo João em Apocalipse disse olhei e vi e não vi nenhum templo mas era ele o templo éramos nós o templo dele nós precisamos entender que nós somos os templos que andam para onde nós formos aonde o Senhor nos enviar ele habita em nós logo assim sendo a aplicação da palavra o desdobrar das coisas espirituais para que elas se manifestem começamos a ver que se torna vão todo o conhecimento não aplicado a Bíblia diz inclusive que o conhecimento inflama logo o conhecimento que nós recebemos de Deus é para ser transformado e aplicado no dia a dia eu vou querer em dado momento falar sobre isso um bocado mais exaustivamente mas a verdade é que quando a Bíblia diz o Senhor é meu pastor nada faltará na realidade ele não me faltará significa que se ele é o pastor eu tenho que me tornar ovelha então o que é que é o papel de um pastor o que é que é o papel de uma ovelha então eu tenho que saber como me sujeitar na qualidade de ovelha para que eu possa usufruir do potencial de ter um pastor muitas das vezes falamos de ter um pastor mas nós não estamos preparados nos nossos ouvidos ou no nosso coração para estarmos naquele lugar e usufruirmos daquele lugar então diz a Bíblia em Hebreus 4 verso 2 que Deus enviou a palavra mas também a palavra que eles ouviram não lhes beneficiou em nada porque não a misturaram com fé então não adianta ouvir não adianta ler não adianta orar só por fazê-lo como é que eu posso ou devo aplicar isso no meu cotidiano e eu gosto de pensar na ideia e realmente como eu disse eu não vou querer estender muito nesse tema mas como é que eu posso aplicar esse princípio debaixo da ideia de que a nação se converte é necessário que a gente entenda a palavra de Deus na nossa boca é o instrumento que Deus deu a Adão que Jesus usou para governar na terra mas o nosso chamado na eternidade não é ir viver para o céu mas é nele com ele governarmos nós estamos a ser treinados e preparados depois de aceitarmos Jesus estamos a ser preparados para governar então Paulo disse a Timóteo importa que aquele que queira governar a casa de Deus saiba governar bem a sua própria casa então essa casa somos nós nós somos chamados a governar bem as nossas vidas e como é que nós aprendemos a governar pela palavra então eu quero aplicar esse princípio porque uma das coisas que nós vemos muitas das vezes num povo religioso é a falta de sabedoria um povo religioso eu não tenho nada contra não tenho nada contra uma vida dedicada em oração já ouvi pessoas já dizerem não, mas só oram, oram, oram quando é que trabalham? ligado aos pontos quando a oração é impulsionada pelo Espírito não te calos mas substituir a tua obediência por oração é carnal logo em vão trabalha o homem conforme o Senhor edificou logo não usemos a palavra de Deus de forma vã nem anulemos a palavra e o conhecimento da palavra por não sabermos aplicar a palavra nos nossos na nossa vida diz a Bíblia que o plano pertence ao homem mas a resposta vem do Senhor por que tanta gente é frustrada em termos de eu orei esperei e Deus não fez por que? porque o Senhor te disse planeia mas a resposta final é minha logo o que é sabedoria? Senhor o que eu devo fazer? como é que eu devo fazer? instrui-me porque ele disse não digas no teu coração vou para ali um ano farei assim agir e assim não porque a resposta final é do Senhor então entender todas essas coisas que Deus responde a oração que Deus faz aquilo não é aplicar é a aplicação do conhecimento que nós temos para que então a palavra misturada com fé nos seja proveitosa nos seja proveitosa e eu quero finalizar esse ponto com o seguinte argumento eu ensino o povo a ser sábio esperar no Senhor a prosperar como ser curado e o ridículo seria o povo ver que eu não consigo aplicar isso em mim logo eu não sou chamado a pregar oralmente tanto quanto eu sou chamado a pregar pela prática aplicação dessas coisas na minha vida é necessário que a gente entenda estas questões para que o nosso tempo não seja então desperdiçado de forma vaga e para isso nós buscamos e precisamos buscar a Deus por sabedoria por entendimento por revelação porque não adianta nada dizer que Deus te ama mas desprezar o conselho daquele que te ama por isso ele disse se agis bem serás aceito então nós temos um grupo de pessoas dentro da igreja que vai continuar a agir e sentir-se rejeitado porque se recusa a aplicar a palavra que vai lhe beneficiar que vai revelar o fruto de ter sido aceito o fruto de ter sido aceito é a aplicação da palavra na minha vida na minha maneira de agir de pensar ao invés de eu forçar o mundo a terra o sol e a lua a convergir na minha maneira de agir é necessário que nós entendamos que a palavra de Deus ela é para ser ouvida mas não é para ser desprezada é para a aplicação da mesma de modos que eu nem preciso de te dizer e assim diz o Senhor citar versículos e capítulos de Bíblia quanto é o meu chamado de agir em função do que está escrito a palavra é para ser aplicada agora a maturidade de aplicar a palavra de Deus depende do teu coração ser um coração instruível um coração instruível amém então eu quero te encorajar nessa noite seja instruível aprenda a ser instruível eu gostaria também de ler contigo segunda de raiz 6 já lemos ao cabo mas vou pedir agora que possamos ler Malaquia Miqueias perdão capítulo 6 Miqueias capítulo 6 enquanto nós esperamos queridos irmãos você que está em casa que nos assiste não hesite esforço na aplicação da palavra muitos desejam ser aceitos sem aplicar a palavra ou seja eu sei que Deus me ama eu sei que Deus é comigo então eu não faço minha parte não nós somos cooperadores da obra por meio da obediência a essa palavra no nome de Jesus livro de Miqueias capítulo 6 no versículo 9 Miqueias capítulo 6 versículo 9 amém a voz do Senhor clama a cidade e o sábio verá o teu nome ouvi a vara ouvi a vara e quem a ordenou ouvi a vara ouvi a vara como é que se ouve a vara é necessário entender então o que é que significa o que é que simboliza a vara amém amém no livro de segunda de reis disse que se pudéssemos ler novamente o chamado para ouvirmos a vara e segunda de reis capítulo 6 segunda de reis capítulo 6 amém e disseram os filhos dos profetas a Eliseu és que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito vamos pois até ao Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamos-nos ali um lugar para habitar ali e disse ele ide e disse um serve-te de ires com os teus servos e disse eu irei e foi com eles e chegando eles ao Jordão cortar uma madeira e sucedeu que derribando um deles uma viga o ferro caiu na água e clamou e disse ai meu senhor porque era emprestado e disse o homem de Deus onde caiu e mostrando-lhe o lugar cortou um pau e o lançou ali e fez nadar o ferro ele fez flutuar o ferro o ferro tinha naufragado a bíblia diz muitos naufragaram na fé o machado a cabeça do machado é uma ferramenta é um utensílio se Deus puder te usar como um utensílio ele tem o seu fundamento o homem que pega no machado primeiro pega na vara do machado então a cabeça do machado ela é fixada a uma ligação entre a cabeça do machado o ferro com o pau o que manuseia é manusear o pau a vara o que corta é o machado Eclesiastes 10 verso 10 Eclesiastes no capítulo 10 verso 10 aponta sobre a questão do machado a importância de nós olharmos para esses versículos que estamos a ler se estiverem botar o ferro e não se afiar o corte então se devem pôr mais mais forças ou seja o machado não afiado o machado não afiado exige mais esforço o homem que manuseia o machado ele tem que entender que se não tiver afiado vai-lhe ser mais cansativo amém agora como afiar o machado porque isso aqui é simbólico ok como afiar o machado 1ª de Crónicas capítulo 15 verso 15 1ª de Crónicas verso 15 e os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros como Moisés tinha ordenado conforme a palavra do Senhor com as varas que tinha sobre si a arca da aliança era um instrumento simbolizava a presença de Deus o machado é um dom e Davi pegou na arca da aliança e colocou sobre a carroça de bois usar vendo que os bois tropeçavam estendeu a mão querendo usar ajudar Deus mas em vão trabalha o homem se não for o Senhor a edificar maus maus trabalhadores tentam fazer da sua maneira e querer ser aceitos logo o que Davi ficando revoltado deixou a arca da aliança na casa de Obededome mas a casa de Obededome ficou por 3 meses e na casa de Abinadab ficou por 20 anos mas nos 3 meses da casa de Obededome prosperou tudo mas por que que não prosperou 20 anos por isso que vemos há pessoas que estão há 20 anos dentro da igreja e nada mas 3 pessoas que entram 3 meses e prosperam qual é a grande diferença estar 20 anos sentado a ler a bíblia e não por a prática não compreender em vão mas 3 meses que Obededome tinha Obededome era um homem instruído ele era um levita ele sabia qual era o protocolo com a arca da aliança necessário que a gente entenda isso no reino há um protocolo no livro de Daniel capítulo 1 é dito tragam-me homens perante um dos decretos do rei jovens que possam e saibam estar aptos para estar na presença do rei homens aptos para estar na presença do rei os levitas estavam aptos para carregar a presença de Deus usar não sendo levita não sabia como fazer então tocou não se tocava na arca de Deus que é a glória carregava-se pela vara Davi sendo um homem cujo coração para Deus errou em outras palavras a tua boa vontade para Deus não é o suficiente mas a palavra é a lâmpada para os teus pés você se quiser ter sucesso na tua vida em todas as áreas é a palavra que vai te mostrar o que e como deve ser feito ou seja a aplicação da palavra começa aqui a sabedoria de Deus começa aqui então nessa passagem os levitas trouxeram a arca de Deus nos seus ombros da casa do Bé de Dom já não é mais na carroça de bois são os levitas consagrados mas sabendo que não podiam tocar na arca eram trabalhadores experimentados foram instruídos e não houve dano algum o perigo de alguém não ser instruído e fazer as coisas haverá destruição o perigo de alguém recusar-se a ser instruído haverá destruição porque esperaste-se o muito o muito veio a ser pouco porque eu o desfiz diz o Senhor o próprio Deus é que não concordou o próprio Deus é que não aprovou então nós vemos Caim irado porque com o semblante descaído porque ele não foi aceito então o Senhor lhe perguntou Caim se agis bem não serás aceito por quê? porque Caim trouxe do fruto da terra mas Abel trouxe da primícia das ovelhas quando você vai até Gênesis e vê que o pecado de Adão fez com que a terra produzisse espinhos a terra produziu espinhos o agricultor não pode semear numa terra espinhosa por essa razão Jesus no jardim do Getsemane derramou o seu sangue em forma de suor para quebrar a maldição dos espinhos na terra e depois ele é colocado como uma coroa de espinhos falando de que ele levou aquela maldição de Gênesis mas como é que ele fez isso? pelo sangue derramado logo em primeiro lugar a Páscoa que é a morte do cordeiro é o primeiro passo antes da colheita ou seja não existe a colheita sem o sacrifício não existe colheita sem sacrifício logo para que houvesse o evangelismo tinha que haver um cordeiro a morrer e esse cordeiro é Jesus não havia colheita agrícola sem o sacrifício do cordeiro até os dias de hoje a prática das festas de verão que são as festas de colheita primeiro tem a Páscoa 50 dias depois tem o Pentecostes que é o início da colheita não existe colheita não existe Pentecostes sem o cordeiro morrer nesse caso Adão pecando Caim trouxe um fruto sem arrependimento Abel trouxe o fruto que era o cordeiro com o sangue derramado então para que Deus pudesse aceitar a humanidade primeiro tinha que haver a remoção do pecado pelo sacrifício do cordeiro e depois ele receberia o fruto da terra um fruto não sufocado por espinhos amém então a Bíblia diz semeando a palavra o solo era espinhoso e sufocava a palavra para que os espinhos não sufoquem mais a palavra o sangue foi derramado para que então a palavra que foi semeada desse fruto a 30, 60 e a 100 por 1 mas tudo isso que eu acabei de falar é uma questão de ser ter sido instruído para estar apto para então liderar o ministério logo eu prego com que objetivo de te fazer conhecer o sangue derramado esse sangue que quebra o poder dos espinhos no teu coração porque o teu coração é o solo e então agora o que é o sangue derramado é o perdão dos meus pecados é a minha redenção o que é o sangue do cordeiro é o cordeiro que Deus providenciou se Deus providenciou o filho não nos dará com o filho todas as coisas amém então meu coração agora crê em Deus meu coração não tem o facto disso e daquilo eu creio em Deus Deus provirá Deus providenciou o seu filho ele provirá todas as coisas que eu preciso agora o que é que são os espinhos que sufocam a palavra os cuidados da vida os enganos das riquezas logo eu não preciso de temer eu não preciso de andar ansioso porque o meu Deus já garantiu que eu tenho acesso mas os espinhos não estão lá mais não têm mais poder de sufocar a palavra essa é a maravilhosa compreensão que nós temos fruto da redenção agora é necessário também compreender o seguinte o trabalhador preparado é um trabalhador que precisa de ser instruído ele é instruído pela vara que é a palavra ninguém carrega a presença de Deus sem a palavra dons do espírito são usados por Deus dados por Deus para edificação da igreja então os filhos dos profetas disseram onde estamos é estreito precisamos de alargar para o crescimento da igreja para a multiplicação da igreja não é só cortar árvores você tem que ter homens treinados na vara para manusear o dom do espírito por isso é que temos falsa profecia temos falsos ensinos temos falsos servos gostaria de apontar para essa questão quando Davi disse oh quem me dera beber um copo de água amém não sei se você se lembra dessa passagem Davi ter dito que queria beber um copo de água amém e amém gostaria que você abrisse comigo pudéssemos ler rapidamente segunda de Samuel 23 15 e teve Davi desejo e disse quem me dera beber da água da cisterna de Belém que está junto à porta então aqueles três valentes romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água da cisterna de Belém que está junto à porta e a tomaram e a trouxeram a Davi porém ele não a quis beber mas derramou-a perante o Senhor e disse guarda-me ó Senhor de que tal faça beberia eu o sangue dos homens que foram a risco da sua vida de maneira que não a quis beber isto fizeram aqueles três valentes também Abizai irmão de Joab filho de Zeruia era cabeça de três e este alçou a sua lança contra trezentos e os feriu e tinha nome entre os três porventura este não era o mais nobre dentre estes três pois era o primeiro deles porém aos primeiros três não chegou também Benaia filho de Joiada filho de um homem valoroso de Cabcel grande em obras este feriu dois fortes leões de Moab e desceu ele e feriu um leão no meio de uma cova no tempo da neve também este feriu um homem egípcio homem de respeito e na mão do egípcio havia uma lança porém ele desceu a ele com um cajado e arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com a sua própria lança estas coisas fez Benaia filho de Joiada pelo que teve nome entre três valentes dentre os trinta ele era o mais nobre porém aos três primeiros não chegou e Davi o pôs sobre os seus guardas Azael irmão de Joab estava entre os trinta que eram Elhanan filho de Dodó de Belém Sama Arudita Elica Arudita Eles Paltita Ira filho de Ix Tecoita Abiezer Anatotita Mebunai Rosatita Zalmão Aoita Marai Não cessa Amém Repara bem o que nós estamos a ler aí Os valentes de Davi Homens Valorosos 1 Samuel 22 diz que todos os amargurados de espírito e de inviardades homens com problemas chegaram-se a Davi 400 1 Samuel 22 e Davi os treinou Davi os aperfeiçoou na vara a Bíblia diz o homem de Deus tem que ser apto para manusear bem as escrituras quer dizer irmãos manusear bem as escrituras é necessário entender que não é só citar versículos é a aplicação da palavra e então Davi continuaria a ter sede se aqueles homens não fossem homens instruídos se nós voltarmos para esse mesmo versículo vê o que é que diz lá no versículo 15 tendo sede Davi de beber das águas da cestana de Belém Davi não pediu Davi não demandou Davi não cobrou porque a honra não se cobra a honra é algo que nos é atribuído por homens treinados quando você vê um homem e uma mulher desonrosa é alguém que não quer ouvir não quer ser treinado a única coisa que ele quer é ser aceito para que da maneira dele seja tolerado o que é que a Bíblia diz novamente e teve Davi desejo e disse quem me dera beber da água da cisterna de Belém que está junto à porta então aqueles três valentes romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água da cisterna de Belém que está junto à porta e a tomaram e a trouxeram a Davi porém ele não a quis beber mas derramou-a perante o senhor como um sacrifício ele derramou perante o senhor o que está escrito aí é que aquilo que esses homens fizeram agora foi perante o senhor mas eles fizeram perante o homem o que mais temos hoje por exemplo de trabalhadores secularmente falando na função pública nas empresas nos negócios e tudo mais incluindo dentro da igreja são pessoas que querem ser aceitos sem ter experiência porque nós temos que reconhecer o canudo dele guarda teu canudo lá em casa o que conta aqui é experiência porque atos 15 26 disseram saíram homens do nosso meio que nós não enviamos e vos causaram transtornos mas desta vez nós enviamos homens para confirmar as palavras no nosso meio atos 15 26 homens que deram as suas vidas por essa causa quando você vai ler os homens de Davi arriscaram a vida deles por um copo da água de Davi a necessidade de Davi continuaria não suprida porque havia homens ao redor dele não treinados é necessário que você entenda querido amigo é necessário que você entenda você não precisa de ser Davi o líder do ministério mas as vezes é o desejo do teu coração não é suprido porque você se rodeia de pessoas não treinadas que eles sendo eles ou tendo eles o machado falta a vara falta a instrução da palavra para que pelo espírito de Deus ele possa ser útil então a bíblia diz esses filhos de Belial o que que são filhos de Belial inúteis por que? não instruíveis não aceitam ser instruídos tudo o que eles querem é ser aceites são murmuradores manipuladores confusionistas contendores vão fazer N número de coisas mas o que deveriam fazer Marta Marta mais importante que não lhe será tirada foi a que Maria escolheu ser instruída ser instruída 2023 nós falamos que seria o ano de entendimento você precisa de entender que você não será te dado acesso nos sábios no meio de sábios não te será dado acesso só porque você gosta precisamos de homens de valor o que faz de ti uma mulher o que faz de ti um homem de valor ser instruível você tem que ser instruído em todas as áreas da vida colocamos membros no governo membros nas direções dos serviços públicos politicamente você tem que fazê-lo pelo mérito se não afunda o país como o Machado afundou na igreja muitos naufragaram na fé porque as mensagens que eles ouvem são mensagens que lhes fazem fazer 40 voltas no deserto em vez de lhes preparar para em 11 dias entrarem na terra prometida o povo perece por falta de conhecimento você vai querer ter uma trabalhadora em casa uma funcionária que vai te auxiliar a cozinhar vai usar água do mar para cozinhar vai queimar roupa aquela engomão vai varrer o lixo debaixo do tapete tem de ser instruível a nação perece pela falta de instrução a nossa nação está a perecer pela falta de instrução precisamos de formar líderes formar líderes o que são líderes? líderes são aqueles que formam outros líderes não são os que ocupam cadeiras líderes são aqueles que reconhecem o potencial em alguém mas não lhe dá o lugar enquanto ele for menino para que? para que ele não destrua tão grande salvação tão grande obra tão grande nação ele precisa de ser instruído meninos não casam porque no momento da repreensão eles vão destruir a casa vão desequilibrar a sociedade meninas ouça você tem que ser experimentado quando você é experimentado ninguém te está a desprezar estão a crescer valor a tua vida então acabaste de ler um relato de homens de valor o que fez aquilo o que fez isso o que tomou isso estes se Davi matou o gigante estude a Bíblia havia cinco pedras na mão de Davi porque havia cinco gigantes Davi matou um quem matou os outros? os homens de valor são chamados os valentes de Davi cadê os meus valentes? cadê os meus valentes e as minhas valentes? sente deixe ser instruído deixe ser instruído confia no amor de Deus deixe ser instruído e verás o que o Senhor fará contigo e depois o mundo verá o que Deus vai fazer através de ti é necessário que você entenda precisamos de nos reunir de nos cercar um homem sábio uma mulher sábia reúne-se de pessoas instruíveis não pessoas que vão agora demandar a geração que clama por direitos é a geração que não sabe servir quando você sabe e se sujeita a servir você aprende o que é certo o que é errado vou repetir é importante você servir quando você não sabe nunca viu nunca aprendeu nunca se sujeitou a servir a única coisa que você sabe é quais são os dois direitos tudo é injusto mas quando você se senta para servir e você aprende a ficar calado porque você tem que servir você aprende o que é reto o que não é reto por essa razão é que nós temos o que temos por essa razão temos uma sociedade uma juventude distorcida sem pilares sem base porque não há alguém que os ama o suficiente para os instruir eu amo os meus filhos e se eu amo os meus filhos se eu amo a minha esposa eu tenho que lhes instruir eu não posso compactuar no roubo do conhecimento para que o diabo use isso para roubar matar e lhes destruir o amor é manifesto na instrução porém existe uma geração rebelde que quando é instruída ela bate com a porta e serão julgados pela falta de frutos porque nisto é glorificado o Pai que deias muito fruto o Zá foi julgado porque ele não tinha frutos qual era o fruto? a instrução de como saber carregar a Arca da Aliança Obede Doma a sua casa prosperou porque ele era instruído Abinadab uau um homem com 20 anos com a Arca da Aliança em sua casa não prosperou 20 anos dentro da igreja há 3 meses eu prefiro prosperar 20 anos numa empresa há 3 meses eu prefiro ser instruído para prosperar um grande homem de Deus disse se eu soubesse quanto tempo eu tenho de vida se o Senhor me dissesse que eu só tenho mais 20 anos para fazer o que Ele me mandou como eu usaria o meu tempo? 15 anos dedicaria a instrução em 5 anos me levantaria para fazer queridos amigos nessa noite não temos muito mais tempo se calhar mas eu te digo no seguinte a palavra de Deus é clara naquilo que Jesus fez sendo filho aprendeu obediência por meio do que sofreu e veio a ser o autor da eterna salvação até o Salvador até o filho teve de ser instruído não haverá na nossa geração homens e mulheres instruíveis para que se tornem homens de valor mulheres de valor você não pode chegar e colocar em caos a mais bela das instituições o mais belo dos nomes porque tudo que você deseja é ser aceito mas não ser instruído o machado é a ferramenta é o dom é a habilidade mas que ela tem que ser instruída pela palavra a vara é a palavra Miqueias 6 verso 9 ouvi a palavra é a palavra de Deus que me habilita a carregar a presença de Deus então José quando chegou no Egito acusado foi preso mas prosperou a prisão quando você está na prisão em vez de você reclamar que aquilo é prisão prospera o lugar onde Deus te colocou e isso será a evidência que vai te limpar a Bíblia diz ver um homem que é bom naquilo que ele faz ele estará perante reis homens não instruídos vão alegar que tudo é bajulação que toda promoção é por prostituição que toda promoção é porque foi bruxaria e o poder da graça de Deus sobre nós é necessário que você esteja apto para estar na presença do rei o rei não é da minha confiança o rei é aquele que instru estar apto para estar na presença do rei é saber ouvir e saber me posicionar na presença do rei o que mais temos é uma geração inculta teimosa rebelde porém por isso se manifestou a graça de Deus a converter o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos o que achas que significa pais instruem os filhos o que o senhor está a dizer o que o senhor está a dizer é que ele queria restaurar liderança nos pais instruam os vossos filhos no temor ao senhor restaurar o coração dos filhos remover a rebelião para que eles recebam a instrução do senhor do temor ao senhor por meio dos seus pais o filho sábio ele é instruído pelos seus pais e ele dá da terra para governar já o ímpio queridos irmãos nunca deixará de haver ímpios porque ser instruível é uma escolha que a gente tem talvez o início que eu tive o início que você tem nós não temos controle sobre ele mas mudar a história depende de ti depende de você ser instruível se no passado você se sente rejeitado desde a tua juventude tua infância então seja aceito pela instrução ache o teu nome seja achado num lugar entre os sábios entre os homens e mulheres de valor porque você se tornou instruível que a gente tem um espírito diferente incrível tamanha graça que eu vi em Deus tamanha graça que eu vi Deus estender para os homens mas ainda assim falharem não foi porque eles não tiveram oportunidade não foi porque as lutas e as reclamações que eles têm da infância não sejam reais mas é porque lhes faltou um coração instruível por isso nessa razão eu falo para ti o sangue de Jesus esse mesmo sangue derramado foi para quebrar a maldição dos espinhos que sufocam o solo para que então o semeador que somos nós pudéssemos semear a palavra que é semente em teu coração e não ser sufocado porque quando você é repreendido você é cometido pela tristeza pela teimosia pela rebelião sentimento de ser desprezado não o amor corrige Deus corrige aquele quem ele ama eu sou grato eu vou terminar nessa noite aqui minha mensagem dando honra a homens e mulheres que no passado não me pouparam não fingiram um amor para mim não me mentiram não me enganaram com um falso uma falsa versão de amor para que eu não lhes abandonasse eu vou corrigir e eu vou instruir se for para ser meu vai permanecer se não for para ser meu a porta da rua é a serventia da casa que Deus abençoe parece duro mas a realidade é que nós habitamos entre perfeitos e entre sábios chega de dar pérolas a porcos esse é o teu chamado e isso é na realidade o arrependimento de obras mortas você saiu do pecado para ser um governador com Deus para isso você precisa de ser instruível a Bíblia diz e de pregar o evangelho não foi só pregar ele disse e fazei discípulos instruir para guardar saberem guardar as coisas que vos tenho ordenado graças a Deus por essa mensagem é um privilégio poder instruir a igreja nesse sentido porém isto aqui é só uma chave que eu dei não é a instrução isto é a chave para você ter um coração instruível determina confesse eu serei manso eu não serei altivo eu não terei um coração altivo declara na tua mente eu não terei um coração altivo eu não rejeitarei instrução eu não rejeitarei a palavra que vai me fazer usar o machado a manifestação do dom do espírito é para te fazer deixar de naufragar como o machado que estava naufragado então o dom que está em mim nessa noite venho para te acrescentar esse dom para te tirar do naufragio na fé para você ser instruível e vencer é tudo que é o meu papel que você desbloqueia a tua vida há pessoas que estão amarradas com cadeados mas a chave está na mão dele o que dizer disso use a chave abra desbloqueia a tua vida no nome de Jesus amém amém Pai Santo nessa noite te louvo e te agradeço pelo privilégio de poder ser teu comunicador ser teu porta-voz que eles saibam ouvir a vara na minha boca a vara na minha boca a tua palavra na minha boca é a manifestação da graça e misericórdia para esta geração obrigado no nome de Jesus Cristo em Nazaré por esse grandíssimo privilégio no nome de Jesus fortalece tua igreja eu dou as boas-vindas ao dom do teu espírito sobre a tua igreja a nível mundial repreendemos o espírito de teimosia insensatez e rebelião e age ao Deus homens e mulheres valorosos que tu levantas nesta geração no nome de Jesus Cristo de Nazaré quer no meu tempo quer após o meu tempo no nome de Jesus Pai amém e amém glória a Deus aleluia eu vivo só pra ti sempre amém amém